A primeira-dama do estado de Rondônia, Luana Rocha, esteve em Rolim de Moura nesta sexta-feira, em companhia do governador Marcos Rocha, e pela tarde fez visitas a algumas instituições do município para conhecer alguns projetos que o governo de Rondônia apoia, como a Associação Mulheres de Lenço e o Espaço Gaia. Luana diz que são instituições cadastradas na CEAS, Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. Nós fizemos um credenciamento e foi levantado a várias instituições, nós estamos fazendo a visita nessas instituições, porque nós estaremos lançando futuramente projetos com eixos da criança, da adolescência, da mulher, então nós estivemos hoje na Mulheres de Lenço, na instituição, e hoje estamos aqui nessa associação também, nessa instituição, porque é importante a gente fomentar o terceiro setor, que eles são nossos braços, e a gente precisa levar recurso para essas instituições. E a gente está vindo visitar, porque elas estão credenciadas a nós, e nós estamos aqui observando como é o funcionamento dessa instituição e o que a gente pode fazer junto para estar melhorando o atendimento das crianças, no caso aqui, dos idosos em outras instituições, e para as mulheres também. A gente vai também estar lançando o cofinanciamento. O que é cofinanciamento? É um recurso que é feito, um repasse, que é feito a todos os municípios. Isso aí é um marco histórico. A assistente social do estado de Rondônia nunca fez um cofinanciamento. Os outros estados já faziam, mas a gente ainda não tinha feito. Então, é história. A assistente social, a partir desse ano, estará repassando aos municípios recurso para cofinanciar na assistência social. Então, aquilo que for de assistência, a assistência social, as Céias, estará passando recurso para fazer através desse cofinanciamento. Então, é muito importante para o nosso estado. Luana ainda nos conta que se sentiu bem em Rolim de Moura e a receptividade dos que a receberam a deixaram bem feliz. Aqui já diz tudo, né? Tem uma boa energia, onde vem criança, alegre, onde vem aqui brincar. Eu fico muito feliz de encontrar um local como esse, né? Com uma pessoa tão competente à frente, que é a Eleonor, trabalhando nesse projeto tão bonito. Tem uma gruta aqui linda, que eu não resisti. Eu fui na gruta, que eu não resisti. Eu sou filha da terra, ribeirinha. Então, onde tem um rio, um lago, eu estou correndo atrás para poder botar os meus peixes lá. Então, fico muito feliz. Aqui é um lugar realmente bem receptivo, com boas energias. E a Eleonis está de parabéns de estar aqui à frente desse projeto, trazendo essas crianças maravilhosas, que ela diz que quase todo dia vem uma escola diferente aqui. Então, imagina a alegria delas. Se eu já estou aqui alegre, imagina a alegria dessas crianças de estarem aqui nesse ambiente tão bonito.